Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, que é deixar o like e antes do Goku Black vira em Goku Black Rosé Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, mais uma sériezinha de Dragon Ball X Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês as três novas transformações que eu consegui aqui depois do primeiro reset Como eu sei no vídeo anterior pra vocês Então lembrando galera, curte a série, deixa aquele like aí O último vídeo teve muito apoio, então agradeço a todo mundo aí e vamos lá Eu primeiro vou tirar o cabelinho, ó, se tá tendo uma treta lá na frente, mano O cara tá atacando os bonecos ou tá tendo treta, vamos lá Tirar o cabelo aqui, fica careca Skills, transformações Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior O Berserk, que seria o lendário, né Mas eu vou mostrar de novo aqui, só pra recapitular quem perdeu o episódio passado J Berserk, né Tira aqui E dá um Tchablau Né, que é um lendário um pouco diferente, ó Na verdade eu acho que não é diferente não, é igualzinho Berserk e Berserk Vamos dar um off aqui Off Vamos vir aqui Aí tem o Super Saiyajin O Rosé, né Que agora é um pouco menos que você precisa gastar Pra você virar o Rosé, né Aqui, pá, padrãozinho Eu vou aqui Dar um off Aí os novos que eu consegui foi o Rage Não, peraí Ah, é o Rage, ó Super Saiyajin Rage Na verdade o Rage eu acho que eu já tinha mostrado Não sei se eu tinha conseguido já Né, que é o do Tranks Cabelinho do Tranks, ó Boladão aqui Né O cara mandou um oi pra mim E aí Tá vendo? É esse aqui Deixa eu vir aqui E dar um off Qual que era o outro? Aí nós temos o U U-S-S-J-B Né Que é o Vegeta Ou o Blue Full Power Que é muito da hora O efeitinho dele Olha isso Vendo aqui do lado O efeitinho Cara Entendi Daqui a pouco ele escreve mais Olha o jeitinho que é, galera Tá vendo? A parte da testa dele parece ter um bico Igualzinho o Vegeta Full Power E o último e mais importante de todos Da fase da terra Que eu fiquei feliz pra caramba Quando eu peguei Que é esse aqui, ó Ó Porque esses dois precisam de um reset, né Aí é esse aqui, ó Ultra Instinto Ultra Instinct Ó a transformação Olha isso, galera E hoje de manhã eu tava jogando um pouco Porque eu tinha que aumentar um pouco mais Pra fazer a fusão do Goku Por potar em outro Não sabe o que? Ao Tudo Tipo Sem De Tudo Para pegar As formas Ahn Strength Speed E key Tudo tipo do que? É, eu acabei de falar isso pra ele Pra quem não viu Pra quem não sabe também Ah, olha tudo isso, galera Pra ficar cada forma aqui A próxima que eu tenho que pegar, galera É essa mui aqui, tá vendo? Ou, na verdade, não, cara Eu vou pegar Eu vou tentar juntar o 850 Pra pegar o Ultra Instinto Breaker Que é essa aqui de baixo Tá vendo? 850 Aí depois que eu pegar essa aqui O resto é tudo Conforme vai resetando Então, não tem como pegar Ou eu vou pegar depois Tá vendo? Vamos tentar Na verdade, eu tenho um sistema De potar aqui Pra aumentar os status Aqui Aqui embaixo Eu tenho 600 Fusion Goku E Vegeta Eu tenho as duas fusões Eu vou fazer a do Goku Deixa eu até afastar aqui Pra vocês verem Ó Eu nem sei como que é essa aqui Porque eu perguntei Se eu tô vendo também Ah, mudou Tá vendo o que eu falei pra vocês No episódio passado Ele tinha mudado Ele tinha mudado a minha blusa, né? Agora ele mudou a minha calça Olha a calça aqui, tá vendo? A calça do Goku Ele nunca pega o equipamento inteiro Ou pega uma ou pega a outra Olha o brinquinho aqui No outro Instinto Ou o outro brinco não aparece, né? Ele tá tampado pelo brilho aqui Olha que da hora Eu posso pegar o do Vegeta? Ah, não Eu sempre tenho que resetar Pra pegar o próximo E os meus status aqui, ó 600, 600, 600 Tá vendo? O cara me atacou Deixa esse aqui me bater Enquanto eu vou pegando Os meus poderes aqui Os que eu tô usando, galera Na verdade o melhor É o Mazenco Mazenco e o Ômega Pra atacar os outros Porque o Mazenco Ele é rápido, ó Ó É, matei O Mazenco é o mais rápido E o Ômega É pra matar em área Que eu posso dar um tiro Que eu posso dar um tiro no chão Aqui, ó Ó Tá vendo? Já foi Nesse aqui eu não fiz Não fiz conversar com tanta pessoa Eu não fiz amigo Então Dá pra tirar um X1 maroto Ih, ó Você tá me chutando aqui Com outro Instinto Galera Tipo assim Se eu pegar outro Instinto E começar a atacar Tipo um Blue Um Blue Super Saiyan 3 Eu acabo morrendo pro cara Por quê? Porque conta muito os status Aqui, tá vendo? Eu já morri pra cara Que era bem mais fraco que eu Mas o cara tinha mais status Tá ligado? Menos transformação Então A força O Speed O Ki Tem que tá sempre alinhado Com os outros Senão você acaba se ferrando Vamos chegar aqui, ó Eu tava upando de um jeito também, galera Que eu upava só aqui, ó Eu juntava esses daqui Os quatro Como se fosse acertando quatro players E começar a atacar Vamos atacar isso aqui Quem é esse cara aqui? Aquele poderzinho ali é tenso, mano Esse aqui que eu tô atacando, ó Ó, tá vendo? Esse aqui é forte, ó O status dele é alto, ó É, não conseguiu revidar Esse Blue Blue 3 aqui Pelos status dele Ele Ele vem mais ou menos aqui, ó Aqui, quer ver? Aqui, ó 600, tá vendo? Ele tem 600 de tudo Como eu também tenho 600 de tudo Eu vou ter que dar uns 3 danos em mim Pra ele matar O outro Depois Seria 600 de tudo E 3 rebits Que vai ser um pouco complicado Por isso que eu quero pegar Pelo menos todos Os que eu posso pegar Só com um reset E 850 de tudo Status Vai demorar um pouquinho, mano Até matando os outros Aqui tem dois Blue Tem um Blue ali, ó Deixa eu jogar um Omega nele Só que ele morre Com um músico Tá vendo, ó Ele tá atacando o bonequinho Eu recomendo juntar esses aqui, mano Fica mais fácil Vamos ver o que o cara vai virar ali Ó, o cara virou esse de cinto também, galera Olha isso Ele voou Não sei pra onde que ele foi Cadê o cara? Cadê o cara? O cara tá lá em cima, mano Mas por que que ele foi embora? Cadê? Aqui É Ele travou o meu amigo Então, olha a minha cara Ó Vai fugir não, papasteiro E aí, cara? O cara já vem chegando Batendo do Murmin E aí? Vamos, e daí? Deixa eu descer aqui Esses aqui são os caras Daqui mesmo, galera Ó o Mazenco meu Como é forte, quer ver? Eu esperei chegar a 500 500 que é o Mazenco? Deixa eu ver o que Hum Não É, o Mazenco é 500, ó Esse super final aqui Eu acho que eu não fiz ainda, né? Deixa eu ver Como que é isso? Nossa, eu tirei a plana de errado Deixa eu mandar um iaia pra ele Iaia Jogar aqui Se eu ficar segurando ele não solta Cara, ele acaba matando os caras aqui do lado ainda Deixa eu ver Solta direto Vamos continuar aqui então Cadê a minha sobrinha? Chegou aqui Então eu vou mostrar pra vocês Vamos pegar aqui primeiro os poderes de novo Hum Deixa eu ver Mano, tem com 600, né? 600 700 Não, é só 800 O último é o Final Flash Aí eu tenho o Ultimate Mazenco Que é pra PVP É o melhor poder pra PVP E o Omega Que é se o cara tiver parado embaixo Tá ligado? E o último E também o primeiro Que é pra upar Vamos pegar aqui Eu soltei o Final Flash em alguém? Ó, o cara tá fazendo aqui Ué, por que que só tem 3 aqui? Ó, tem uma explosão lá na frente Vamos verificar aqui aquilo lá Tem 3 aqui Ali é a parte do Canyon? Ah, é pra lá, pô Ali que é os 4 Tá rolando uma treta louca ali Final Flash ou Mazenco? Final Flash? Ah, então tá Essa ele tá jogando O poderzinho aqui Ele tá transformado? Não É, já foi Deixa eu ir pra lá Aqui são 3 Tem um cara parado Pensando na vida aqui Vamos indo no Kenya Deixa eu aumentar aqui Deixa eu aumentar aqui Tem uns servidores Quando eu tava fraquinho Eu achava de rapidão Tá ligado? Os caras fortes Mas agora eu não acho mais ninguém Pra batalhar Ontem eu tinha achado Um cara de noite, mano Atirou um X1 muito louco Foi 3x3 ainda Aqui Aqui não, pô Ué, tá faltando um boneco daqui Será que eles levaram? Deixa eu ver se é aqui ou aqui atrás Não é ali mesmo Tá faltando um boneco Acho que arrastaram ele pra dentro do Kenya, mano E esse servidor aqui Tá full ainda Ó Tá vendo? Aqui, mano Tem um bluzinho aqui, ó Vem cá, Blue E tu Pega a feira Não vejo Pega a mazinha Comendo A feira e a flecha É só pra Testar o poder Fica parado Fica parado Fica parado É Você viu qual a diferença De Blue Pro estilo superior Aqui É o melhor Aqui nós temos o Jiren Deixa eu irritar ele Só pra ver se ele vai atacar depois Esse aqui é o Jiren, ó, galera Vou atacar um Omega ali Ele tá com pouca vida Sabia Você solta o Ultimate Mazingo Só pra o cara baixar a vida do cara Ele solta o Omega Ele tá com o Ki dele Ali das forças dele Vai ser muito alta, mano Deixa eu ver se tem alguém aqui Opa, tem gente ali em cima E aí, cara Não vou tentar entrar com esse cara Porque é do comecinho, galera Eu tirei o cabelo? Deixa eu ver Não tirei o cabelo, não Aqui E também, galera Eu não vou resetar minha conta agora Porque Eu vou pegar o outro E também é o 3, né Nossa Nossa, tirei errado Se eu tirar da cidade O cara saiu correndo, né Desculpa aí, cara Foi mal, foi mal Eu tava só mirando Deixa eu ver o outro poder Ah, é E também, galera Lá já que eu vou ter que pegar 850 Como você pode ver aqui Pra pegar o Ibricker Aqui Eu vou tentar juntar Pra pegar a fusão dos Amazes Porque as outras duas já tem, né Deixa eu pegar do Vegeta aqui Explosição muito louca, mano Cadê o Brasil com o Brinquinho Ah, agora mudou a calça Igual a do outro, tá vendo Olha a calça Quanto diferente aqui Não muda tanto assim A fusão, né Seria legal Se tivesse Vamos ver Não, não vou tacar o Omega, não Pra sair daqui de perto do cara Daqui a pouco eu ataco ele Sem querer Deixa eu ver se tem alguém aqui Os Ford sempre ficam aqui no Kenya, mano Cadê o cara? Voltou? Não, o cara desistiu Foi lá pra trás, mano Ali, ó E aí, cara? Bota ele tá, pô Caramba, ele tá muito lagado Olha o T-Spider aqui, galera Cara, mentira que eu acertei os bonecos Eu dei um Omega aqui Porque eu acho que ele tava parado Ele apareceu aqui já parado Já O cara não se mexeu, pô Deixa eu ver aqui em cima Cadê o outro? Aqui, ó Cara, ou ele tá muito rápido Ou ele tá lagado Vem aqui E olha que eu acertei ele, hein Ó, acertei de novo, ó Vem aqui, Jiren E o outro T-Spider aqui é o Bluezinho Esse aqui pode atacar, ó Só que eu acho que aqui é muito Tem muito pouca força Olha ele aqui de novo Vem aqui, Jiren Olha o tanto de vida que tirou dele, galera Ele acha que ele acabou de virar Essa forma aqui Pra não ter tanta força assim Pra tá tomando tudo isso de dano Foi seco jogar um Omega em mim Tá louco, Jiren Tentou jogar um Omega em mim Olha aqui de volta Vem, ele tá querendo upar, mano Deixa o cara em paz E aí Foi mal Tira o bonequinho da frente dele Deixa eu colocar de volta aqui Aí, pronto Pegar até uns dois ali Pra juntar junto Vou ajudar ele aqui O cara tá querendo só upar Pegar o próximo nível O próximo dele já é o Super Saiyan 3 O Blue, né Tem que parar de voar O Rintzes aqui é que eles são muito fracos Esse poder aí Esse poder do Piccolo, né Ele tira Ele consome menos que Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou tomar um dano Que vocês vão ver É um Mazenco? Não é Mazenco não, né Meu Mazenco é esse aqui Ahn Galick Gun Deixa eu ver Não, também Destruir o disco É a do Curirinho Tomei Sabia Falei pra vocês que eu ficasse parado E ia tomar um Omega nas costas Oi, Silvio Superior Vem, pô Eu não entendo Se Silvio Superior Ele ataca e sai correndo Vem aqui Onde ele foi? Eu vou buscar o seu, meu filho Vai fugir, não Tá vendo a velocidade Do meu personagem Diferente dele Eu consigo até Passar ele na corrida Vem aqui, pô Vou esperar ele carregar o poder Bom, acertei o pé dele Vai fugir, não Parceirinho O que dele consome mais que o meu Eu consigo Ficar mais velocidade Pegar mais velocidade que ele Tendo acertar ele ainda Caramba, tomou alto mesmo Ele vai esperar o Mosca Pra vir aqui me atacar Fica vendo Ó, tá carregando o kit dele Lá em cima Vamos ver se tem coragem De vir pra cá Tentou me atacar ainda Você pode perceber Que ele não tem Esse poder que eu tenho, galera Esse poder do Do Mazenko Porque o poder dele Vocês viram que demorou Pra caramba pra ele soltar, né Hum, ele lá embaixo Acertei a cidade, mano E ele tá indo lá Pra cidade mesmo Galera, esse aqui Vai ficar fugindo eternamente Eu só queria mostrar pra vocês As novas transformações E no próximo vídeo já Eu já vou tentar pegar O último Pegar o Zamasu Vou pegar o 850 De Ki De tudo Pra pegar o Ui Breaker Que é a próxima transformação Na verdade Ah, essas 2 e 2 Eu acho que já vi Porque o Moon não tem como pegar Porque eu vi 3 reset Mas vamos esperar Curtiu já que aquele like O vídeo do meio E esse é o canal Do próximo vídeo Valeu